Olá, esse é o programa Municípios em Ação, nós estamos na capital do Rio de Janeiro, na rua São José, e hoje com duas celebridades da história do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós vamos hoje bater um papo com o doutor Manel Viegas, ele que foi ex-presidente da Conerj, um grande advogado aqui do Rio de Janeiro, e também pelo professor Isaia Nascimento, ele é presidente da FESTO, e eles têm muita coisa para contar. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação, e hoje na capital do Rio de Janeiro, no qual encontramos duas celebridades, não só da política, mas da história e da parte mais importante, os conhecedores da história do Rio de Janeiro. Primeiro quero agradecer o doutor Viegas, que está aqui presente conosco no programa Municípios em Ação. Boa tarde, Renato. Primeiro eu quero parabenizá-lo por essa sua iniciativa e também levar, trazer ao grande público as situações em que se encontra a maioria dos nossos municípios, notadamente os municípios do nosso estado. Esse é um programa, é um programa fabuloso, é um programa, além de ensinar, mostrar a nossa realidade, ele tem também um impunho cultural. que você está, neste momento, fazendo aqui essa nossa entrevista junto com o doutor professor. Estamos aqui à sua disposição para cooperarmos com o seu programa. Tá ok. Professor Isaia Nascimento, obrigado pela sua participação no programa Municípios em Ação. É um prazer, Renato, estar com você novamente, com o doutor Viegas, companheiros de lutas antigas, e a gente está em maior prazer de encontrá-los aqui no centro do Rio de Janeiro, aqui na Rua São José, uma rua histórica do Rio de Janeiro, no sítio histórico, né? Nós estamos onde que, nós estamos a 100 metros do antigo Congresso Nacional, do Tribunal Federal de Justiça, onde o Rio de Janeiro fervilhava até 1960, né? Quando era a capital do nosso país. Então é um prazer estar com você novamente, e, olha, é um prazer renovado rever o doutor Viegas. Doutor Viegas, a São José tem história para contar, né? A gente estava aqui nos bastidores falando da importância histórica para o nosso país, né? Você vê que o meu querido professor já se antecipou, já demonstrou parte da história do Rio de Janeiro. No Congresso Nacional, o Palácio Cidadense, o Supremo Tribunal Federal, aqui no mês de março, na antiga Rua Direita, o Morro de Santo Antônio, as barcas da Praça 15. Eu tive o prazer, a honra de presidir, participar, inclusive, dos festejos, pelo Sesc Centenário. Fizemos ali um selo. Tem uma história muito grande. Aliás, eu até sugiro a você que, em uma outra oportunidade, nós possamos falar sobre a importância, a história das barcas do Rio de Janeiro. Mas o que me entristece no momento, eu vou ser um exemplo, é uma rua histórica. Por aqui passaram, passaram grandes personalidades. D. Pedro passava por aqui. Rui Barbosa tinha escritório aqui. Do lado, aqui na Rua da Assembleia, aqui tinha uma figura, uma figura que era uma figura, não era caricata, mas era uma figura pitoresca, era o Doutor Jacarandá. O Doutor Jacarandá era um rabo, mais famoso. Ele tinha, dava consultos, ele tinha escritório aqui do lado, aqui na Rua, na esquina da V. São José, quase ali, onde tem atualmente o Bar Gaúcho. Aqui tinha Mineira. Enfim, se nós olharmos aqui esses prédios, o centro do Rio, nós ficamos muito tristes. Porque aqui morava a nobreza, o centro do Rio é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda e totalmente inexplorada. Melhor falar sobre isso do meu querido professor, que ele tem um programa, um projeto de turismo no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro perde dinheiro. Nós podemos ganhar dinheiro aqui, não apenas no Carnaval, mas... O ano todo, né? O ano todo, mostrando as pessoas, a importância aqui do centro do Rio de Janeiro, fatos históricos, fabulosos aqui, que a nossa juventude não conhece, infelizmente não conhece. Então nós nos emocionamos quando passamos no Rio de Janeiro e vemos a degradação em que se encontram prédios históricos aqui no centro do Rio. Totalmente ao descaso das autoridades que atualmente e até recentemente administram a nossa cidade. Infelizmente, as vistas dessas autoridades não estão voltadas para o centro do Rio de Janeiro. Estão jogando dinheiro fora do turismo que poderá ser explorado somente com a exploração, a história, por até sendo repetitivo, me permitam aqui a redundância, essa questão do centro do Rio de Janeiro. Morro de Santo Antônio, aqui Morro do Castelo, coisas maravilhosas. Agora, professor Isaías, nós estamos perto da Alerje, quase do lado da Alerje, entendeu? E é verdade que aqui a Alerje, antes de ser a Assembleia Legislativa, era um presídio? Ali era a cadeia pública, né? A estrutura que se montava no Brasil, ainda colônia, era a administração local, a justiça e a cadeia. Então, e a alfândega. num complexo administrativo. E a cadeia pública que ficava nesse prédio onde é a atual Alerje, é a cadeia, inclusive, que ficou preso tiradentes durante o seu período, antes do enforcamento aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, era algo natural você ter o complexo administrativo, como se fosse o ouvidor, o antigo prefeito, o administrador, a cadeia pública e a alfândega. Interessante que essa rua São José, antes ela se chamava Manuel Rodrigues, o pasteleiro. Porque interessante, porque como é que se dava nome a essas ruas? Rua da Quitanda, porque tinha um quitandeiro, né? E essas ruas foram com o tempo perdendo o nome antigo, porque a referência era assim, aquela rua onde tem um fulano que é importante para a nossa sociedade local, né? Ali tinha uma quitanda, com certamente aqui a 100 metros, que era a quitanda do momento, na época. Era o que é um submercado hoje para a gente, onde se comprava tudo. E aqui, interessante, que eu não sei exatamente o local, morou o homem mais rico do Brasil na época do Império. Ele era um barão de catas altas. assim que ele era chamado o título de nobreza. Ele morou exatamente aqui. A rua ganhou um outro nome após a construção da igreja de São José, porque era muito comum você mudar o nome para dar referência àquela igreja local. E essa igreja que já é do período, já final da colônia e início do Império, ela passou a dominar. Então, onde nós vamos? Na igreja de São José. A igreja de São José fica lá no centro do Rio. E o nome daquela rua? Naturalmente, aquela rua da igreja de São José. Aquela rua. E aí, o domínio público fez com que a rua mudasse de nome. Até porque o seu Manuel Rodrigo do Pasteleiro faleceu, deixou de ter importância e aí passou. A única dessas ruas que eu tenho uma curiosidade é que se mantém foi a rua da Quitanda. Porque todas as outras ruas tinham um determinado nome, rua da Carioca, rua do Piolho, e assim vai. Duvidou. É, e assim elas tinham outros nomes. E a rua direita aqui, que o Mert já fez uma menção, é uma rua extremamente importante. A rua direita, que está à direita da Assembleia, está à direita do Passo Imperial. Visto o Passo Imperial de costas para o Passo 15, a rua direita é a primeira... ...de março. E a rua direita era onde se vendiam os escravos, eles ficavam expostos ali para que os compradores chegavam. Então, é uma rua de tristeza, porque foi um momento difícil para a nossa história. Então, esse complexo aqui é um complexo, como os historiadores chamam de sítio histórico, né? Essa região aqui é uma região rica, né? E que, com o tempo, ela foi se transformando, evidentemente. A gente pode notar que alguma dessas ruas, elas têm as calçadas muito próximas umas das outras. Uma das explicações, Renato e doutor Viegas, que tem sobre essa questão das ruas mais curtas no seu tamanho, é porque a sombra das casas ajudavam já na diminuição do calor daquela época. Então, se você mantém as casas com um alargamento menor, ela faz sombra de manhã e faz sombra tarde, porque o calor do Rio de Janeiro sempre foi essa situação de sempre. Agora, doutor Viegas, por exemplo, o senhor foi presidente da Conerd, e era a Praça 15, era o ponto, mesmo desembarque, aqui era o principal porto, aqui no centro? Sempre foi ali, só que tem que havia, também ali não havia a ponte, né? Ponte Rio de Niterói, então, transporte de caminhões ali eram feitos através de barcaças, que era ali do lado onde tem atualmente uma, aquela entrada pela direita, sabe, professor, pela direita. Mas sempre foi as barcas do Rio de Janeiro, eu sempre cunha uma frase que elas pertenciam e pertencem ao patrimônio histórico e cultural do povo fulminense. Infelizmente, com essa mudança aí, com a privatização, muitas coisas se perderam, porque os empresários não têm esse compromisso cultural. Há coisas ali maravilhosas no museu que não sei onde estão essas coisas, mas nós vamos, num determinado momento, vamos resgatá-las. Entendeu? Porque há uma discussão aí sobre a privatização e tal, mas isso aí é questão política e econômica e não é um momento apropriado para nós falarmos sobre isso. Mas eu me coloco à disposição para também discutir essa questão jurídica e a questão da privatização e a questão da exploração e vamos ver que há muitas coisas interessantes que poderão surgir em melhores condições para o nosso povo. Esse é o programa Municípios em Ação hoje na capital do Rio de Janeiro fazendo um balanço da história com o doutor Viegas e o professor Isaías Nascimento. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta e esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, acompanhar as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, ou então pelo blog, programamunicípiosemação.blogspot.com.br Sem ser cedido. Nós estamos aqui revivendo a história do Rio de Janeiro, o crescimento e o deslocamento. Vou começar aqui com o professor Isaías. Nós estamos do lado do Paço Imperial e a gente estava conversando aqui, na realidade, era a residência da família Imperial? Quando a família chegou em 1808, a estrutura do centro do Rio era dificílima. Eles chegaram aqui com mais de 10 mil pessoas. Imagina. Então, houve uma necessidade de alocar a família e os nomes da corte portuguesa. Então, o Paço Imperial foi o primeiro local que eles passaram a habitar, evidentemente, durante alguns anos. Em seguida, houve uma doação do lado da Quinta da Boa Vista e eles passaram a residir naquele lindo parque lá que virou um dos parques mais importantes. Depois virou o museu, infelizmente, com um acidente no final do ano do incêndio. Todo esse eixo aqui do centro do Rio de Janeiro passou, então, a ter a formatação dos órgãos públicos. A Rua do Ouvidor, porque passou ali a ter o primeiro ouvidor da cidade, que era o sujeito que fazia o trabalho de justiça da época, das reclamações. O ouvidor porque ouvia as pedições. Ele ouvia e a partir dali ele tomava decisões. Era um ouvidor, mas cercado por um sistema de justiça. Todo o comércio era feito nessa região e essa região ela ficou durante... A capital veio para cá no final do século XVIII, 1763. E só saiu daqui em 1960, quando o Juscelino levou a capital para Brasília. Então, essa região aqui ela foi sempre muito rica. Para você ter uma ideia, quando houve a festa do comemoração dos 100 anos da proclamação da República em 1922, vários prédios foram construídos aqui, que nem existem mais. De memória, o único prédio que eu sei que tem ainda é o antigo Museu da Imagem do Sol, que fica ali na Praça XV. Mas vários prédios foram construídos, mas com a construção tanto do metrô quanto da perimetral e as mudanças no centro da cidade, muitas obras foram saindo. Agora, importante que ainda existem muitos prédios, a primeira catedral do Rio de Janeiro está em frente ao passo a Santa Sé. Depois, já agora há 40 anos atrás, houve um acordo com a Igreja Católica e a catedral passou ali para onde é o Almirante Barroso, aquela parte ali da Lapa, da parte da Rua do Lavadio, aquela região. Mas isso é recente. Então, esse complexo histórico está todo aqui. Você sabe, depende de um corte. Você vê um crime que fizeram com o nosso Rio de Janeiro e com o Brasil que foi a demolição do Palácio Morro. O antigo Senado. O antigo Senado. Tem muita história ali. Demoliram criminosamente o Morro. Quer dizer, hoje poderia ser um museu com tanta história. Ficava onde? Ali na Cinelândia? Na Cinelândia, ali do lado. Do lado da estação do metrô da Cinelândia. Em frente ali do lado da Santa Luzia. E fez o cinema Odeon. Onde tem o estacionamento ali? Exatamente. Onde tem ali a Santa Luzia, por ali. E por que é destruído? Incógnita, né? Ninguém, ninguém. Na época havia uma especulação imobiliária para se construir ali um terminal como esse aqui, garagem, alguma coisa. Mas houve um erro dos engenheiros. Tem um filme sobre isso, um documentário, mostrando que no final das contas a linha do metrô que dali sai da Cinelândia e vai para a Glória sequer cortou onde é o Morro. Houve um erro de avaliação e derrubaram o que derrubaram. Mas foi no governo do Juscelino? Não, isso já foi aqui nos anos 70. Em plena ditadura. Ali, se eu não estou enganado, poderia ser ou Faria Lima ou Chagas Preitas na época ali, Marco Tamoio. Era a época desses administradores aqui. Incrível isso. Porque a obra era federal, mas as decisões que se tomaram aqui para fazer o percurso do metrô, ela enfrentou igrejas, desinfletou prédios. Agora, por que que Niterói se tornou a capital do país na época? A força política? Não, a Niterói não. Niterói era aqui, ela tinha lá, era a capital fluminense, do antigo estado do Rio. Depois, por conveniência política e econômica, houve a fusão dos dois e a capital passou a ser o Rio de Janeiro. É certo? Mas até hoje ainda há um certo questionamento, inclusive econômico. Mas já está superado, não sei se o professor poderá aprofundar nessa tese aí. Entendeu? Aqui nós éramos uma cidade-estado e o Rio de Janeiro é uma cidade-estado cuja administração é muito difícil. A administração tem que ser feita por profissional que conheça da política, que conheça a economia e que conheça as entranhas políticas. Porque você sabe que o jogo político é um jogo pesado, não estou dizendo que seja um jogo desonesto. Porque política é para forte, política não é para fraco, política não é para ficar com medinho de participar dos debates, participar das eleições, sempre baseando-se na honestidade. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Eu queria fazer um convite, porque hoje iniciou um pontapé do programa Municípios em Ação contando a história do Rio de Janeiro, das ruas, porque que levou esse nome, que muitas das vezes a nova juventude, a nova geração que está aí não sabe. E se você não conhece, você não protege, você não ama. E eu queria te estabelecer futuramente aqui, uma maneira de nós irmos junto com a programação do Municípios em Ação e vocês pudessem contar a história, professor Isaia. Com meu prazer. Renato, eu estou à disposição, ainda atuo profissionalmente dentro do possível, fazendo pesquisas, fazendo trabalho com personalidades e isso é importante, a gente resgatar fatos, acontecimentos, relembrar a personalidade. É muito importante você identificar, por exemplo, no centro do Rio. Por exemplo, ontem eu assisti um documentário sobre Carmen Miranda. Ela morou na Travessa do Comércio, a 200 metros de onde nós estamos. O pai dela era um barbeiro português e ela morava no Sobrado e dali que ela saiu desse, ela vivia correndo nessas ruas aqui, aqui atrás morava o Vilas Lobos aqui pertinho. O centro do Rio era habitável, o centro do Rio de Janeiro tinha habitações. Vida Graçaranha. Vida Graçaranha. As pessoas moravam no centro do Rio de Janeiro. Então, depois, as pessoas foram morando como o professor doutor Viaga bem citou, foram para Botafogo, foram para Flamengo, Catete, Laranjeira, e só vai surgir Copacabana a coisa de 80, 100 anos atrás. Copacabana, a princesinha do Mãe, ela é muito recente, só depois dos túneis, A Barra e o Recreio mais ainda são regiões muito recentes, talvez de 50 anos atrás. E com a mudança da capital para Brasília, o Rio, evidentemente, se enfraqueceu muito, é um debate que a gente pode travar num outro momento, e como que esse Rio ainda precisa de novas decisões. Só uma curiosidade, para o doutor Viaga falar, o Teatro Municipal foi a família imperial de Dom João VI, que fez, na Cinelândia, o Teatro Municipal? Não, não. O Teatro Municipal, ele foi inaugurado em 1906. Tem 17 anos depois da família já ter saído daqui. A família saiu em 1889, então já era a república. Então, o Teatro Municipal, ele está dentro de um momento que o Rio de Janeiro resolveu virar um centro cultural francês. Então, você faz uma avenida, a Avenida Central, que é a atual Rio Branco, e essa avenida, ela recebe Museu de Belas Artes, ela recebe Teatro Municipal, ela recebe todo um complexo de prédios, de hotéis, que vão formar a arquitetura da cidade. Era o chamado Belle Epoque, era um período da história de arquitetura e de viver no Rio de Janeiro. Quando a gente identifica aqueles filmes antigos, as pessoas de cartola, de terno, porque o Rio fazia calor igual fazia. Então, o... É o modismo, né? O Teatro vem de 1906, é uma construção importante, que tem uma visita, doutor Viegas Muniz e nossa querida audiência. Tem uma visita que se pode entrar naquele Teatro Municipal, paga-se um valor simbólico e recebe-se uma palestra lá dentro interessante, né? Tem vários horários, depois em outro momento eu vou passar para vocês. Acho que a gente podia até fazer uma filmagem lá divulgando essa visita. Eu agora vou receber uns turistas aqui no Rio, que vêm lá de Cuiabá, uns amigos Nortelândia, das cidades lá e eu faço esse roteiro com eles. Eu os levo aqui no Convento de Santo Antônio, que é ali perto, eu levo ali no Teatro Municipal, tiro umas fotos na Lapa. A Lapa, por exemplo, a gente tem que pegar um capítulo à parte, que a Lapa, aquele arqueduto, é uma obra do modelo romano, tá certo? Aquilo que você não vê em qualquer lugar do Brasil. Aquele arqueduto trazia água dos mananciais da Tijuca para abastecer a cidade inteira. Tinham 18 18 bicas enormes que abasteciam o centro do Rio, onde é o Lago da Carioca, vindo a água daquele arqueduto. Então, a história viva do Rio de Janeiro. Isso é importante, todo esse conhecimento para preservar, né, doutor? E você vê como os nossos antepassados, eles previram o futuro. Se nós analisarmos direitinho a preocupação do D. Pedro no reflorestamento do Alto da Tijuca, é uma coisa maravilhosa. É um homem que tinha uma visão muito grande. Campo de Santana, você vai ver aí a urbanização, de um modo geral, você vê que eles tinham preocupação com o futuro. Infelizmente, hoje em dia, aqui nós não estamos vendo isso. Nós não estamos vendo a nossa memória preservada. Não existe povo que possa ter sucesso sem que preserve a sua memória, sem que os antigos sejam ouvidos. Evidentemente, que nós temos que transferir isso aí para os novos. E há muitos jovens aí também idealistas. São esses que nós devemos destacar. Esse é o programa Municípios e Ação na capital do Rio de Janeiro, aqui na rua São José. Nós vamos por rápido intervalo, voltamos já. Bem, nós estamos de volta nesse programa Municípios e Ação e hoje na capital do Rio de Janeiro com o doutor Doutor Viegas e Manuel Viegas e o professor Isaías do Nascimento. Vou começar aqui. Professor Isaías, eu quero agradecer a sua participação. Foi uma aula que nós ganhamos aqui. A população todinha da região metropolitana vai ter esse conhecimento melhor e eu quero colocar o programa Municípios e Ação à sua disposição. Renato, eu também fico à disposição de você. Agradeço aqui a parceria com o doutor Viegas, um papo informal, muito gostoso da gente relembrar a história do Rio de Janeiro, relembrar de personalidade e eu me senti muito feliz porque ao passar aqui pelo centro do Rio tive o prazer de estar com vocês aqui no coração do Rio de Janeiro. E eu espero ter a oportunidade de repetir esse trabalho, essa atividade com vocês e mandar um forte abraço para a sua audiência e dizer que estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado. Ok, doutor Viegas, eu muito assim, emocionado, né, com as informações todas que o senhor colocou e o conhecimento de calma e eu quero as suas considerações finais. Olha, primeiro eu quero parabenizar o seu programa que você é um programa vibrante, informativo, cultural, isso é cultura pura e fiquei muito satisfeito que encontro o meu querido parceiro que deu uma aula aqui sobre a história do Rio, aliás, eu vou até explorá-lo no bom sentido, que eu estou fazendo um livro sobre a rua São José. É a rua dos sonhos. Eu vou colocar, vou dar o crédito a ele desses ensinamentos que ele nos deu aqui agora. e o encontro 30 anos depois que ele fundou um partido comigo. É aí que está o detalhe. Ele é, trabalha com queridos companheiros, entendeu? Ajudou a Brizola a fazer o nosso PTB e depois o nosso PDT e casualmente, eu costumo dizer que acaso não existe. Se nós estamos aqui é porque eu sou cristão. Eu acho que Deus fez fez essa junção para que nós tivéssemos esse programa que acho que foi um programa muito bom de informação, de cultura, de amor ao Rio de Janeiro. Eu quero ver realmente o Rio de Janeiro modernizado, mas com aquele simbolismo, com aquele bucolismo que era que era o Rio de Janeiro antigo. Eu sou moderno, mas eu também não me esqueço do passado. Que para que o Rio moderno possa ser o Rio efetivo, ele não pode esquecer a sua história. Eu que agradeço a você essa oportunidade e me coloco à sua disposição para a qualquer lugar que você me convocar, irei porque o seu programa é um programa bom. Então, ok. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Tenham todos aí. Espero que tenham gostado. Um abraço e até lá. Tchau!